Então, boa noite, meus colegas de grupo de estudos, chamado Oswaldo Aranha. Hoje, então, nós teremos a finalização do livro de Caio Prado Júnior, de grandes historiadores marxistas, História Econômica do Brasil. Então, faltavam apenas três capítulos. O apogeu da colônia, que será apresentado pelo Vitor Rosa, a República Burguesa, que seria apresentada pelo Miguel, mas ele justificou a ausência, e o terceiro capítulo, para encerrar o livro, que seria a crise de um sistema pela Eduarda. Então, infelizmente, pelo visto, só teremos a apresentação do Vitor Rosa. Eu já queria culminar com vocês previamente, para a gente tentar dar um up no grupo de estudos, aumentar também o interesse, a participação e a manutenção de vocês no grupo de estudos, salve, salve também ao Nicolas e à Giovanna, que começam a fazer a parte agora do nosso grupo de estudos Oswaldo Aranha, o livro 20 Anos de Crise, de Eduardo Haleikar. A minha proposta, então, é que as próximas obras do nosso grupo de estudos, a gente comece, então, a fazer uma leitura, a interpretação das obras que estão presentes na FUNAG, a Fundação Alexandre Gusmão, ali tem os clássicos do IP. Então, a minha sugestão é que a gente agora saia da sociologia e história brasileira e a gente possa percorrer sobre esses grandes autores, esses autores potentosos das relações internacionais. Os alunos que agora cursaram a disciplina de introdução é as relações internacionais, conheceram superficialmente o Eduardo Haleikar, com algumas ideias que eu apresentei para vocês, mas é um autor, assim, fundamental para nós compreendermos o pensamento, a perspectiva realista. Então, eu acho que é um livro bastante interessante, e aí eu proponho que, na semana que vem, eu faça uma apresentação da biografia e obra, e depois, na próxima semana, a gente já divida os capítulos para que a gente possa conversar, debater e dialogar sobre esse grande autor, que é o Eduardo Haleikar. Bom, pessoal, dito isso, eu queria aqui fazer algumas leituras, que é uma proposta que eu tenho feito nos últimos encontros, no nosso grupo do estudo Oswaldo Aranha, e já queria aqui me adiantar o que acontecerá na semana que vem, que é o Dia do Internacionalista. Então, dia 26 de setembro, comemora-se o Dia do Internacionalista, a data é uma homenagem aos profissionais de relações internacionais, que é interessante, que se dedicam a estudar e atuar nessa área. Então, é interessante, Nicolas, que hoje tivemos, embora eles não estiveram presente, mas tem quatro alunos de comunicação social e jornalismo matriculados na cadeira de história das RIA e um aluno de artes plásticas. E aí eu vou começar a chamá-los também de internacionalistas, porque eu fui pesquisar que internacionalistas são todos e todas aqueles que se dedicam a estudar, a atuar na área. Então, como eles já começaram a estudar e atuar também na área, por mais que seja apenas uma disciplina, já faz sentido também chamá-los de internacionalistas. Internacionalistas, então, como você já sabe, são profissionais com conhecimentos interdisciplinares, capazes de analisar e liderar processos internacionais, tanto no setor público e tanto também no setor privado. E eles vão atuar em diversas áreas, como política, economia, cultura e comércio. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque foi-me questionado, nesses últimos dias, quais são as características, qual é o perfil de um internacionalista ideal? E aí, eu listei e queria compartilhar com vocês e com aqueles que eventualmente vão assistir a essa gravação, algum desses traços característicos. Espero que vocês gostem desses traços característicos que eu acho que são fundamentais. Primeiro, pessoal, habilidade em negociações. Esse, então, é um perfil que eu considero fundamental, essencial para um profissional de relações internacionais. Segundo aspecto, pode parecer um tanto polêmico e controverso, mas é o espírito empreendedor. O profissional de relações internacionais deve ter um espírito empreendedor. Terceiro, Júlio Gilson, feito o vinícolas, é a comunicação efetiva. Ou seja, uma comunicação efetiva. Isso é fundamental. O quarto, foi interessante hoje, no nosso encontro da aula de hoje, Vitor, Giovanni e Júlia, a capacidade de persuasão. Você criar uma hipótese, uma tese e persuadir a sua plateia, os seus interlocutores, com aquele que você debate. Outro ponto, que eu acho que é fundamental para o profissional de relações internacionais, a capacidade organizacional. Uma capacidade organizacional também, é um outro ponto que eu acho fulcral para o profissional de relações internacionais. Outro ponto também, que é fundamental, essencial, não só para o internacionalista, mas para todos os profissionais em qualquer área. Habilidade em tomar decisões. Habilidade em tomar decisões. E, ligado a esse ponto, há habilidade em mediar situações de conflito. Eu acho que o profissional de relações internacionais, por mais que não venha a ser futuramente um diplomata, alguém ocupando um cargo público representante, um plano impotenciário do Estado brasileiro, mas ele tem que ter essa habilidade em mediar situações de conflito. Agora, esses três elementos aqui, para finalizar, o que é o ideal do profissional de relações internacionais, fixem isso, que eu vou dizer agora para vocês. Vocês têm que procurar isso durante a carreira, a trajetória de vocês. A busca constante por aperfeiçoamento e atualização. Então, a busca constante por aperfeiçoamento e atualização. Por último, conhecimento de idiomas. E eu acho que agora o ponto final é a cereja do bolo, uma cultura enciclopédica. Então, nós temos que buscar termos essa cultura enciclopédica. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Embora o dia 26 de setembro é só na semana que vem, na quinta-feira, se eu não estiver enganado, mas achei interessante trazer essa mensagem do Dia do Internacionalista, já hoje, no dia 18 de setembro. Pessoal, se me permitir, Vitor, mais umas palavrinhas aqui. É um texto que eu acho legal para a gente pensar, para a gente refletir. Chama-se Uma Mesma Nação, Muitos Brasins. O texto é escrito pela jornalista especializada em comunicação pública e coordenadora da Associação Brasileira de Comunicação Pública, a Sessão Distrito Federal. O nome da jornalista é Ana Cristina Rosa. Ana Cristina Rosa, o texto Uma Mesma Nação, Muitos Brasins. Tem sido um pouco da tônica, né, Vitor Jean e Júlia, que estiveram presentes nos nossos últimos encontros, no nosso grupo de estudo, que eu tenho insistido nisso, eu tenho batido muito nessa tecla. O Brasil é formado por muitos Brasins. Mas vamos entender um pouquinho mais o texto da Ana Cristina Rosa. Começa o texto dela dizendo o seguinte, Há nação dos povos originários, dos trabalhadores, dos pretos e pardos, e dos que desfrutam de privilégios e se julgam no direito de tudo. Então, se vejam que tem vários Brasins, trabalhadores, pretos e pardos, povos originários, e aqueles que desfrutam de privilégios. Entre outras coisas, uma nação é definida por suas tradições, por seus costumes e características sociais, políticas e culturais que compõem a identidade do povo. No caso brasileiro, nunca esteve claro que somos uma mesma nação na qual, interessante, coexistem muitos Brasis. Há o Brasil dos povos originários, que há mais de 500 anos lutam para defender o próprio direito à vida, e seus territórios constantemente invadidos, ocupados e explorados ilegalmente. Seja bem-vindo, muito bem-vindo. Há a pátria dos trabalhadores, que por mais que se esforcem, não se conseguem garantir uma vida digna aos seus, frente a uma inflação. E aí, é claro, o texto tem um contexto, mas faz uma crítica, então, à inflação galopante e prestes a alcançar a casa dos dois dígitos ano. É um livro, é um texto que foi escrito há alguns anos atrás, mas, para ser mais exato, no governo da Dilma Rousseff. Mas eu acho que ainda faz muito sentido nos dias de hoje. Tem também o país dos mais de 14 milhões, vejo que tem um contexto histórico, 14 milhões de desempregados que sonham em receber ao menos o salário mínimo, dos 5,6 milhões de desvalentados que desistiram de procurar uma recolocação e da população em situação de rua, que aumentou, e aí eu trago aqui alguns elementos, eu faço um recorte com o texto da Ana Rosa, que aumentou na pandemia. Existe a terra natal dos milhões de pretos e pados, descendentes de africanos escravizados e depois largados à própria sorte, a perambular sem destino pelas ruas de uma pátria que há séculos criminaliza quem anda por aí a vadiar, mas nunca soube oferecer alternativas reais de desenvolvimento social como contrapartida pela adulpação da liberdade. E há também, meus caros internacionalistas, o território dos que se sentem superiores e se julgam no direito de condenar e até de fazer justiça com as próprias mãos, amarrando, arrastando e agredindo o quilombola a pontapés. Esse é o país no qual uma Câmara de Vereadores, a de Santarém, no Pará, considera aceitável render homenagem a descendentes de confederados, os racistas, escravocatas, sulistas dos Estados Unidos, que se instalaram aqui depois de perder a guerra civil no século XIX. E há também o Brasil dos que desfrutam de privilégios, defendem a meritocracia, falam que preconceito racial é mimimi, são contrações afirmativas, acreditam em racismo reverso e não veem problema em pagar mais caro pela conta de luz e defendem a educação para poucos. Então, é mais ou menos nesse espírito que eu termino essa leitura da Ana Cristina Rosa com algumas inserções no texto dela, algumas palavras minhas, para a gente pensar um pouco o que foi a preocupação desse pensador, desse intelectual, o Caio Prado Júnior, como apresentei para vocês na biografia, por mais que tenha sido uma figura polêmica, uma figura controversa, mas ele assumiu um compromisso de lutar pelo Brasil e principalmente para aquele povo que ele considerava a margem da sociedade brasileira. Com a palavra agora, Vítua, infelizmente, só o único capítulo que se apresentaram no dia de hoje. Por favor, vou desconectar aqui meu áudio. Então, boa noite, professor José Renato, boa noite demais colegas do grupo de estudos Oswaldo Aranha. Então, vou dar prosseguimento aqui com o capítulo Apogeu da Colônia, da obra do Caio Prado Júnior, História Econômica do Brasil. Antes de começar, ressalto que esse capítulo vai abordar dos anos 1770 até os anos 1808, ou seja, o final do século XVIII e o início do século XIX. Então, o capítulo se inicia com um tópico chamado Renascimento da Agricultura. Esse tópico, o Caio Prado Júnior, vai discutir uma transição econômica do Brasil colonial, que vai focar muito no declínio da mineração e no renascimento da agricultura. Então, a primeira metade do século XVIII é caracterizada como um período muito sombrio para a agricultura, justamente por causa da ascensão das minas e o crescimento da produção açucareira nas Índias Ocidentais. Porém, essa situação vai se inverter na segunda metade do século XVIII e a agricultura vai voltar a ter uma posição dominante e vai substituir de novo a mineração como a principal atividade econômica da colônia. Então, a gente tem esse grande impulso, por exemplo, na produção algodeira, porque a gente tem no contexto europeu o desenvolvimento das sociedades urbanas e da própria indústria textil com a Revolução Industrial. E também a gente tem uma posição privilegiada de Portugal que reflete na nossa colônia, porque a gente tem uma posição portuguesa de uma certa neutralidade em meio aos conflitos que estão acontecendo lá na Europa, como, por exemplo, as guerras napoleônicas e as guerras de sucessão espanhola. E outro fator determinante para essa nova ascensão da agricultura é o conflito na região das Antilhas e com a queda da colônia de São Domingos, a colônia francesa de São Domingos, que hoje é o atual Haiti, e coloca um pouco em xeque a produção aqui tropical de certas commodities, como o açúcar, por exemplo. Então, esse renascimento é um fenômeno que ocorre em contraste justamente com o declínio das regiões mineradoras, que vão começar também a se voltar para atividades rurais, como a cultura do algodão, que eu já mencionei, e a própria pecuária. Um exemplo que o autor menciona é Minas Gerais, que vai se tornar um grande centro importante da produção de laticínios. Outro fator interessante é a mudança no eixo econômico do Brasil. Então, a gente tem a produção saindo um pouco do interior brasileiro e indo para a região litorânea, que é destacada por alguns problemas na região do Nordeste, como algumas secas e algumas crises sociais lá. Então, esse desenvolvimento agrícola é muito significativo, porém, ele é muito mais quantitativo, o autor vai destacar isso, que ele é muito mais quantitativo do que qualitativo, por causa que vai resultar em uma produção que é muito precária e de curta duração. Então, esse primeiro tópico é justamente isso, dando uma retomada, que é essa inversão um pouco do movimento colonizador, dando com esse crescente da economia brasileira, com a ascensão da produção agrícola. Já indo para o segundo subtópico aqui, a gente vai tratar também, o Caio Prato Júnior vai falar um pouco sobre a incorporação do Rio Grande do Sul e o estabelecimento da pecuária. Então, ele vai destacar a importância do Rio Grande do Sul para uma diversificação na economia brasileira colonial. Então, o Rio Grande do Sul vai se destacar como um novo centro de criação de gado que vai se tornar fundamental para a economia da colônia, especialmente também onde a pecuária no Nordeste estava em declínio também. Então, novas técnicas de criação e adaptação do ambiente local vão contribuir para a produção de carne e de couro, que vão se tornar produtos essenciais para o comércio interno e externo da colônia Brasil. Então, o autor vai mencionar também a interação entre os colonos e as populações indígenas no Rio Grande do Sul, que vai influenciar muito nas práticas da própria criação de gado. Essa troca cultural entre os indígenas que já têm culturas locais do manejo do gado e da criação do gado aqui no Rio Grande do Sul vai impulsionar essa produção pecuária de couro, de carne. Então, o papel da pecuária do Rio Grande do Sul não vai ser apenas para suprir uma demanda por carne, mas também vai ajudar a consolidar a presença portuguesa na região e vai promover o efetivo povoamento e a ocupação desse território que até então estava sendo deixado tanto de lado pela colônia, pela metrópole, perdão. Então, a pecuária vai se tornar um pilar econômico que vai sustentar a colônia por um certo tempo e vai refletir certas mudanças nas dinâmicas econômicas e sociais da época e vai firmar um importante, a região vai se firmar como uma importante fornecedora de produtos pecuários e vai contribuir, como eu já tinha mencionado, para a diversificação da economia colonial. Seguindo para o terceiro e último subtópico desse capítulo, ele vai falar um apanhado geral do contexto desse, que ele vai dizer como o fim da era colonial, vai se encaminhar já para o fim da era colonial, porque como eu já tinha dito, a gente está num período de guerras napoleônicas e, como a gente sabe, a partir das guerras napoleônicas, a gente tem indícios da família real portuguesa vindo para o Brasil como uma tentativa de escapar do Napoleão. Então, o que ele destaca aqui nesse final da era colonial? Como eu já falei, a própria diversificação econômica com uma agricultura mais diversificada, a própria pecuária se tornou uma atividade central e algumas outras culturas surgindo, como o café e o algodão. que vão começar a se consolidar como produtos de exportação. Também, uma certa desigualdade regional, que vão haver algumas disparidades regionais, por exemplo, o Sudeste vai estar muito desenvolvido com a ascensão da produção de café em comparação com o Nordeste, que vai enfrentar algumas crises econômicas e alguns processos climáticos, como secas. Vai gerar algumas desigualdades e tensões sociais políticas, que vai refletir um pouco a fragmentação do desenvolvimento econômico. Também, não tem como não deixar de mencionar isso aqui, a dependência da metrópole. A gente está num contexto de pacto colonial ainda, mas essa dependência vai chamar a atenção das próprias elites coloniais, que vão estar descontentes com a administração portuguesa em relação a esse crescimento econômico. E também algumas mudanças sociais. Nesse fim de era colonial, é um período de mudanças sociais, com o surgimento de uma nova classe média urbana e o aumento da insatisfação com a administração colonial. E, por fim, ele vai destacar algumas perspectivas futuras, que vai dizer que, embora o Brasil tenha alcançado esse desenvolvimento econômico, as estruturas sociais e políticas ainda vão ser muito frágeis. E isso vai levar a conflitos e a uma busca, como a gente vai ver historicamente no futuro, por uma independência em relação à metrópole. Então, acho que seria isso. Eu dei uma sintetizada nesse capítulo, que é bem extenso, bem denso. Espero que tenha feito me entender. Muito bom, Victor. Gostei bastante. Boa capacidade de síntese. Já pontuou ali na comunicação efetiva do profissional de relações internacionais. Eu achei que você amarrou bem os capítulos, o capítulo em especial. Evidentemente que o Caio Prado Júnior tem essa perspectiva econômica, ele é um economista também, então ele fala muito a respeito dessa mudança, dessa transição de uma região que vai se tornar mais forte, mais poderosa do ponto de vista econômico. E me chamou muita atenção na parte final, no trecho final, acho legal aqui fazer a leitura para vocês, na página, aqui na minha edição, na página 119, que ele diz o seguinte, olha que legal, pessoal, cerca de dois terços da exportação do reino para outros países se fazia com mercadorias de colônia. Então, claro, tinha o pacto colonial e, de fato, Portugal buscava, através desse pacto, exportar tudo o que era produzido aqui, através de todos os períodos dos ciclos. E os dados conhecidos não incluem o ouro e os diamantes, cuja produção, embora decadente no período que nos ocupa, contribuía ainda razoavelmente para a riqueza da metrópole. Olha que coisa curiosa o próximo trecho. Ela se aperceberá, aliás, muito bem do que me trazia a colônia americana, quando esta começa a se desprender. Ele já está começando a falar do processo da família real portuguesa e de boa parte da corte vindo aqui para o Brasil. A transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808, aberta os portos da colônia logo em seguida e rotos, se não legalmente pelo confato, os laços que prendiam a Portugal, este sofrerá um abalo profundo de que não se errará mais. Da grande potência que fora no século XVI, de medíocre em seguida, passará, então, definitivamente para um dos últimos lugares da Europa. Eu tenho muitos amigos portugueses, estou rindo aqui de forma meio debochada, mas é interessante, hoje na aula nós conversamos a respeito disso, com o Panícolas e Breno, nós conversamos muito sobre essa questão dos impérios que perecerão e é uma coisa muito interessante em termos de Portugal. Uma força, uma potência marítima ocupou o Brasil, tinha muita força econômica, tinha muita força marítima naval e, de fato, quando chega o período, esse período de 1808, 1810, 1815, 1822, Portugal vai passar já, gravativamente, num período de decadência, num período de declínio, cada vez maior, vai virar medíocre, praticamente hoje, vamos dizer, atualizando até para o século XXI, trazendo esse texto do Caio Prado Júnior para o século XXI, talvez não nos últimos lugares da Europa, mas nos países mais fracos do ponto de vista econômico na Europa. Tende aqui a concordar, aqui dizendo de forma, né, Nicolas, muito realista, sem medo e receio de dizer a verdade. E é interessante, né, esse declínio que é cada vez maior depois desse pacto colonial se desintegrar e cada vez, cada vez mais, Portugal se enfraquecendo. Eu achei muito curioso isso, né, pessoal, porque veja como não houve um planejamento por parte de Portugal. E eu acho também muito importante aqui ressaltar, a gente não pode esquecer, Vitor, Giovanna, Nicolas, Julio e Breno, isso que é algo sem precedente na história das relações internacionais. Um império que vai ter a capital, vamos dizer assim, a capital, o processo de decisório, na capital da colônia, na antiga colônia, na antiga colônia. É algo sem precedente. Isso não aconteceu com os franceses, isso também não aconteceu com os ingleses, não aconteceu com nenhum império. Estou vendo que coisa curuável. Até lembrando, deixa eu ver seu comentário aqui, Nicolas, em 1815 nós somos elevados a uma condição de reino. E até as questões, todo o processo, tomado desses, ela é tomada aqui no Brasil. Então, é uma coisa assim muito interessante que às vezes a gente ignora esse elemento que não aconteceu com outras potências europeias, não aconteceu com outros impérios europeus. Então, eu acho um ponto importante chamar a atenção de vocês. E por mais que o Brasil tenha enfrentado e enfrenta muitas dificuldades, muitos desafios ao longo da sua história, o Brasil tem sempre, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, sempre esteve entre as principais economias do mundo. Não é verdade, meus caros? Então, é um ponto, assim, bastante importante, bastante emblemático de chamar a atenção de vocês. Deixa eu ver aqui, Nicolas, então, seu comentário. Isso. Realmente, que foi o que nós falamos na noite de 50 do retrato do Brasil na disciplina de terça-feira. Então, ele também fala a respeito dessa questão da cobiça, do enfraquecimento, que leva, de fato, à decadência, à debilidade de Portugal. O Marquês de Pondó foi uma última tentativa, um último respiro de Portugal tentar se reestruturar. Mas, de fato, praticamente, ele levou ainda mais à morte de Portugal do ponto de vista de poderio, em termos de potência, meus caros. algum comentário a mais, meus colegas do Grupo de Estudos? Júlia, Breno, Nicola, Giovanna, Vitor, Jean. Sim, Nicolás, perfeitamente, também, a mesma perspectiva, a mesma perspectiva que o Faoro também, ele compõe na sua obra, os donos do poder, e que nós vimos também, novamente, reiterando, o da mata pincelando em relação a esse ponto. Pessoal, ficou, então, pendente dois capítulos, né, do livro do Caio Prado Júnior, e vou partir do pressuposto que vocês tenham feito a leitura, para que a gente já possa, na semana que vem, às 19h30, na semana que vem, a gente já possa começar a conversar sobre o livro 20 anos de crise do Eduardo Ralecar. Topam esse desafio? Vamos fazer essa leitura? Maravilha! Obrigado! Conversos com os colegas, vejo se os colegas ainda querem se manter, eu farei de qualquer forma um convite para eles, nesta menina, né, de 19 de setembro, eu já encaminho os atestados de ACGs para vocês, Nicolas e Giovana, eu vou fazer só um atestado de duas horas para vocês, mas para os demais, como nós tivermos, se eu não estiver enganado, me corrijam, Júlia, Vitor e Breno e Jean, foram quatro encontros, foram quatro encontros do Caio Prado Júnior, se eu não estiver enganado, quatro encontros, então eu vou fazer, vou formular, então, um certificado de oito horas, perfeito? Maravilha, então, meus queridos colegas do grupo de estudo, vou encerrar o nosso encontro de hoje, embora não tenhamos as apresentações demais, Vitor, mandou muito bem, muito bom, é isso aí. Muito obrigado, obrigado, professor. Seja por isso. Obrigado, pessoal, agradeço pela confiança, Nicolas e Giovana, sejam bem-vindos, espero que permaneçam no grupo, semana que vem a gente retoma, então, semana que vem, eu já vou encaminhar para vocês a obra, embora, não sei se vocês já tenham disponível via Fumag, mas eu encaminho, de qualquer forma, a obra em PDF, na semana que vem, eu faço, então, a apresentação do autor, talvez também traga um vídeo, de alguns analistas fazendo a análise também do autor, o Eduard Halencar, e vou fazer os meus contatinhos também, daqui a pouco vocês têm uma surpresa, um pomente no semestre passado, mas também faço um convite, talvez, para algum diplomata que está presente na conversa com a gente, com um bate-papo em relação ao Eduard Halencar. Até eu tinha dito, que eu tinha feito convite para o neto, do Oswaldo Aranha, que é o embaixador brasileiro na Índia, vejo que o cara tem o reespaldo, um país um pouquinho importante para o Brasil, então, ele é somente um embaixador brasileiro lá na Índia, e eu queria também que ele participasse para falar um pouquinho sobre a trajetória do pai, porque houve muita também controvérsia em relação à própria gestão do Oswaldo Aranha, vocês sabem disso, ou já ouviram falar também a respeito disso, e até também houve um questionamento de alguns alunos, ah, mas por que que Oswaldo Aranha é o nome do grupo de estudos? Houve questionamentos nesse sentido, não sei se vocês sabem também, acho que já tinha comentado com vocês, em outra oportunidade, que antigamente o nosso diretório, o diretório acadêmico dos alunos era chamado Oswaldo Aranha, aí foi modificado por alguns comportamentos na história do próprio Oswaldo Aranha, comportamentos misóginos, comportamentos racistas, houve um revisionismo histórico em relação ao papel dele, como diplomata, como também apoiador do próprio Getúlio Vargas, e aí houve a mudança no nome de Oswaldo Aranha para a atual referência no nosso diretório acadêmico. Houve uma polêmica muito grande em relação a isso, né? Tá bom? Então, pessoal, obrigado mais uma vez, uma boa noite para vocês, então até semana que vem, por favor, não desista no grupo de estudos, vamos manter o grupo de estudos, mesmo que sejam apenas algumas pessoas, tá bom? vou encerrar aqui a gravação, uma boa noite, valeu. Ah, deixa eu fazer aqui uma fotinha para postar, né? Vai que cria uma invejinha para os alunos, né? Valeu, pessoal, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, professor, obrigado. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, queridos. Valeu, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.